No momento certo. Não concorda? Nossa. Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito... decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki. Você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando. É claro que ele vai me trair Reim... Reimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai. Com prazer. E você? Passe limpar. Mas pode todos. Oh, não. Se a vó... Randall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... Às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer.